E aí, bicharada? Tudo bom com você, gente? Hoje é o Diário de Gravidez, a vigésima, vigésima primeira e vigésima segunda semana de gestação. Eu tô esperando dar uma acumuladinha nas semanas pra gente ter mais papo, pra render um pouco mais o vídeo, tá? O bebê agora está no tamanho de uma cenoura, o que é muito estranho, ele tá no comprimento de uma cenoura, mais ou menos. E o tamanho dele, ele tá mais ou menos com uns 30 centímetros, da cabeça até o calcanhar, até o pezinho. O que é bem bizarro, né? Você pensar, ele é uma régua. Lógico, ele fica todo encolhidinho na barriga, mas ele é uma régua. Ele é super compridinho, é estranho você imaginar que uma régua tá dentro da sua barriga. E o peso do Miguel está mais ou menos meio quilo. Como assim? Ele é um bebezão agora. O que é muito estranho você imaginar que há um tempo atrás ele era isso aqui. E agora ele é isso aqui. E ele é pesadinho, ele é meio quilo. Ai, que foda! E como vocês puderam ver, ele já tem nome. É o Miguelzinho, nosso bebezinho. E tem muita gente perguntando o porquê do nome dele ser Miguel. E é Miguel porque desde quando eu sou criança eu falo que eu vou ter um menino. E o nome desse menino vai ser Miguel. Eu sempre fui apaixonada por esse nome. Então é o Miguelzinho. Gente, prazer em conhecer vocês. Sobre peso. Muita gente tem me perguntado se eu emagreci, se eu engordei. E é muito estranho assim a gente falar sobre esse assunto. Por quê? Antes de eu engravidar eu tava com 55 quilos. Depois que eu engravidei eu perdi muito peso. Eu cheguei até 51, 50 quilos. Então eu emagreci demais. E agora eu tô com 54,5 quilos. Então eu dei uma engordadinha nesses últimos meses. Graças a Deus, né? Eu consegui dar uma engordadinha. O bebê também tá crescendo aqui. Esse meio é do neném. O resto é tudo meu. Sobre os sintomas que eu tô tendo nessas últimas semanas. A minha falta de ar continua. E eu tive uma consulta com o meu cardiologista. Por conta dessa falta de ar ser junto com uma taquicardia. Meu médico me encaminhou pra um cardiologista. Pra nós podermos falar sobre isso com ele. E pra eu poder ver qual que era a causa. O que tava causando esse taquicardia e essa falta de ar. A minha consulta foi ontem. Eu fiquei muito aflita. Fiquei muito mal. Porque eu tô planejando um parto natural. Então eu fiquei com medo desse problema cardíaco acabar dando algum problema cardíaco. Porque eu não pudesse ter o meu filho na forma que eu queria, né? Mas não. Meu médico fez o eletrocardiograma. Que é aquele negócio que coloca uns negócios aqui. Coloca uns negócios no pé. Pra ver como que tá o coração. Ele ouviu o meu coração. Ele falou que o som do meu coração tá limpo. Tá ótimo. E que isso é porque algumas mulheres tem isso na primeira gestação. Que é porque eu tá com muito sangue no meu corpo. Principalmente porque eu ser muito pequenininha. Meus órgãos tão subindo. Tão apertando meu pulmão. Que dificulta a respiração. Mas um monte de sangue no meu corpo. Tudo isso acaba gerando mesmo todo esse desconforto respiratório e cardíaco, né? Então é normal. Então eu tô bem. Mas se você tiver procura um cardiologista. Porque isso pode estar sendo, sim, causado por um outro fator. Então procure seu médico, seu obstetra, seu cardiologista. Se você estiver se sentindo essas coisas, tá bom? Começaram as câimbras. Eu tava com muito medo de ter câimbra. Porque eu sempre tive câimbras muito fortes quando eu era adolescente. Naquela fase que a gente cresce, sabe? Eu sempre tive câimbras muito fortes. Tudo bem, eu não cresci muito, né? Mas tá bom. E eu tive duas vezes câimbras de manhã. Quando eu tô pra acordar. Normalmente é 5 da manhã. Que eu dou uma espirrissada e minha panturrilha grita. É bizarro. E é estranho porque eu fico mancando por uns 3 dias depois. Porque a minha panturrilha continua dolorida depois disso. E não tem o que fazer, né, gente? Eu vejo que eu vou espirrissar, eu já evito de espirrissar minhas pernas. Porque eu tô com medo de ter câimbra, né? Mas espirrissar é involuntário. Não tem o que você fazer muito. Eu tô com medo das próximas. De verdade, eu tô indo dormir com medo de ter câimbra. Ai, que horror. Começou o desequilíbrio, né? Porque agora a barriguinha começou a aparecer. Vocês vão ver daqui a pouco. Vai ter uma barriguinha ali. E a barriguinha começou a crescer. Então, com isso, o meu ponto de equilíbrio do corpo tá mudando. Então, tem hora que eu vou sentar no chão, assim, em alguma cadeira que eu meio vou pra trás. Uh, me ajuda, sabe? Eu vejo que eu vou cair. Eu meio que tropeço do nada e meio que quase caio, me seguro, assim. E é engraçado que o Kai tá vendo que eu tô quase caindo várias vezes. Então, quando ele vê que alguma coisa cai no chão, ele não, não, deixa que eu pego. Por medo de eu cair, cara. Olha que bizarro. Principalmente se você for esse tabanado igual eu, faz as coisas com mais calma, porque senão você vai acabar tomando uns rolos. Eu tô com medo de quando eu voltar a trabalhar, que eu vou acabar caindo. Eu tô vendo que eu vou cair. Começou a fome. Eu tava com tanto medo da fome. Porque eu não tava tendo muita fome. Minha alimentação tava de boa. Só que agora tá dando umas fomes meio bizarras, assim. É uma vontade de comer mesmo. Não é fome, é vontade de comer. Eu acabo de almoçar e eu, ai, preciso comer um doce. Preciso mastigar alguma coisa, preciso mastigar alguma coisa. E aí, o que eu faço? Eu vou dormir. Porque senão eu fico gigantesca, né? Não é? É igual as pessoas falam, ah, não, tá comendo por dois. Pode abusar. Não, não pode abusar. Ganho de peso durante a gestação pode ocasionar problemas pro bebê. Pode ocasionar problemas pra mãe no parto. Tanto cesárea quanto o parto natural. Então, assim, tem que tomar cuidado com o ganho de peso. Lógico. Quando eu vou nas minhas consultas, eu pergunto pro médico. Aí, o neném tá com ganho de peso, o neném tá bom? Como que tá o tamanho do bebê? Né? E eles, todas as minhas nutrições, ele fala, não, o bebê tá bem, o bebê tá ótimo. Por não tá ganhando peso, a gente acaba ficando com um pouco de medo do neném. Ai, o neném tá desnutrido, o neném tá magrelo, né? E as pessoas te julgam muito também nisso. Toma cuidado com a sua alimentação. Fica de olho no neném, no tamanho que o neném tá. Pergunta pro seu médico se o tamanho do bebê está normal. Tome cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação. Porque isso também acarreta problemas no parto, tá, meus amores? Então, não é comer por dois, não. Tem que tomar cuidado. Tá acontecendo uma coisa muito estranha, que eu não sei se eu falei no último diário de gravidez. Eu realmente não sei. Mas eu tô, meu quadril tá travando muito. Eu acho que é pelo quadril tá abrindo, né? Quando eu fico muito tempo em pé, é... Meu humor, caraca, eu tô numa constante TPM. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Eu tô insuportável. Faz cinco minutos, eu tô ótimo, eu tô bem, tô plena, tô feliz, tô rindo, fazendo piada. Me dá cinco minutos. Eu vivo um demônio. Gente, eu fico insuportável. Eu grito, eu brigo, eu surto com o Kai, tadinho do Kai. Tá bem difícil conviver comigo. E eu tenho certeza que é algo hormonal, porque, gente, é bizarro. Me dá uns cinco minutos, assim, eu fico insuportável. Porque ele não fala comigo. Não fala comigo agora, que eu tô um cocô. Não, vem conversar comigo agora. E aí ele fica lá de boa no canteiro, e depois passa cinco minutos. Eu falo, desculpa, amor, eu tô muito chata. Você tem que tá conversando comigo. Eu começo a chorar, ele, não, tá tudo bem. Desejos. Na verdade, eu não tive nenhum desejo. Mas a minha alimentação, eu tenho muita vontade de comer doce. Eu vejo um doce, eu já fico com a boca coçando. Tanto é que eu ando com um docinho na bolsa. Porque se eu não como um doce, eu fico mal-humorada, eu fico brava. E, sabe, caçando doce, eu fico igual o Tasmania atrás de um doce. É bem estranho. Agora vamos falar dos acontecimentos dessas últimas semanas. Ultimamente, o Miguel tá mexendo demais. E agora a gente não só sente o Miguel mexendo. Eu vejo o Miguel mexendo. Eu até consegui gravar alguns takezinhos. Eu vou deixar passando pra vocês agora. Pessoal, não é bonitinho? É muito fofo ele mexendo. Ele mexe, mas ele chuta, cara. E tem umas horas... E é engraçado. Porque às vezes eu tento gravar e ele para. Eu falei, ah, não, vai ser tímido com o pai. Só falta. Sentindo igual o pai. Ah, mãe, que seja igual o pai em tudo. Pelo amor de Deus, porque eu sou insuportável. E o mais legal é que o Miguel, ele tem os seus horários que ele gosta de mexer, entendeu? Ele se mexe muito, muito à noite, na hora que eu vou dormir. E nem é porque, ah, é porque eu tô quieta. Não, porque às vezes eu tô super agitado, eu tô na rua e eu tô sentindo ele mexendo. Sempre no mesmo horário. Dá umas 10h30, 11h, meia-noite, ele começa. Fica virado no giraia. Além dele ter as músicas favoritas. Você acredita? Uma criança ter as músicas favoritas. Ele adora aquela, a Shape of View, acho, não lembro direito o nome dela. Do Ed Sheeran. Ele ama essa música, cara. Ele fica dançando quando eu coloco a música. E aí, o que a mamãe faz? A mamãe dança junto, porque a mamãe é dessas. Aí eu fico dançando com ele lá no quarto. Vai, Miguel, regaça, menina. E também uma coisa muito emocionante que tem acontecido. Eu não vou chorar nesse vídeo. Pode parar de chorar com essa cara pra mim, que eu não vou chorar, tá? Mas é muito emocionante. Agora o Miguel, ele responde a voz do Caio. E quando o Caio conversa com ele, ele começa a chutar. É a coisa mais linda. O Miguel é um bebê muito chique. O Miguel tem uma arquiteta pro quarto dele, cara. Nós vamos gravar um vídeo. Eu vou gravar vlogs pra vocês de toda a montagem do quarto. Aliás, eu já tenho vídeos gravados do quarto vazio, do espaço do quarto, como vai funcionar. E aí, depois eu vou gravar com a arquiteta, mostrando tudo pra vocês. Tô fazendo acompanhamento pré-parto com uma fisioterapeuta. Pretendo gravar vídeo com ela também. Então, gente, deixem todas as dúvidas de vocês aqui. Deixem nos posts que eu posto no Instagram. Porque quanto menos você esperar, vai surgir um vídeo aqui com ela. Respondendo algumas perguntas de o que fazer no pré-parto. Como fazer, com quem fazer. Então, também tô planejando mais esse conteúdo pra vocês. E também pra me acalmar também no parto, né? E eu tive uma experiência muito ruim esses dias. Eu fiz a minha morfológica. Que é o exame que mede todas as partes do corpinho do neném. E normalmente, todos os testes que eu fiz, quem fez foi o meu obstetra. Sempre foi ótimo. Os testes dele, ele mostra certinho, beleza. Aí ele falou, olha, essa morfológica, por ser uma mais focada, mais certinha. Eu vou te enviar pra uma clínica pra trazer pra mim. Falei, ótimo, beleza. Marquei na clínica conveniada do meu convênio. E foi um caos. Eu odeio aquele médico que fez. Ele, um cara muito seco, muito grosso. É, não falava nada. Só foi, tipo assim, ele foi lá, fez, viu o que tinha que ver. Não falou bosta nenhuma. Eu fiquei com muito, ó, eu fui com raiva de lembrar. Foi a minha mãe e minha sogra comigo. As duas, minha mãe falou que tava quase dando uma bolsada na cara daquele médico. De tanta raiva que a gente ficou dele. Eu tentava brincar com ele, ele ficou com aquela cara de cu. Gigante. Eu fiquei com muito ódio daquele homem, gente. Sério. Nossa, como eu passei raiva no dia da minha morfológica. Mas uma coisa boa que nós chegamos nessa morfológica é Um, o bebê está ótimo, o bebê está bem. Gente, ai, essa notícia foi muito boa. Foi muito bem recebida. E também ele gravou no pendrive. A qualidade de alteração também é uma bosta. Mas dá pra gente ver mais ou menos algumas coisas. Então, vou deixar aqui alguns takes mais especiais pra vocês darem uma olhada, tá bom? Tchau, tchau. Eu não vou fazer mais no vídeo do Diário de Guerre Bebeza as comprinhas do bebê Porque tá ficando um vídeo muito comprido, né? Eu já tá fazendo um vídeo mais comprido por eu estar diminuindo a quantidade de semanas. Então, vai ter um vídeo especial de recebidos do bebê, cara. Então, muita gente tá pedindo aí, ah, não passa o endereço pra essas coisas e tal. Me manda um e-mail. Meu e-mail tá aqui embaixo. E pelo e-mail eu passo pra vocês tudo o meu endereço, tudo certinho, caso vocês queiram dar um presentinho pro Miguel, tá? Digo isso porque tem muita gente perguntando, ah, eu quero dar um presente pro Miguel. Onde eu te encontro? Como eu faço pra te entregar? E eu acho que assim, diretamente no e-mail, a gente consegue conversar melhor, né? Ah, tava quase crescendo! A minha barriguinha! Ah, vocês querem ver a barriguinha do Miguel, né? Como que tá o lar dele? Gente, a barriguinha não cresceu? Misericórdia, vamos mostrar pra vocês. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa barriguinha da vigésima terceira semana. Já está começando a ficar comprida, ó. Eu não estou apertando a minha coluna. Isso tá certinho. É realmente um bebezinho aqui dentro. Aqui de frente, as pessoas não sabem que você tá grávida e você fica de lado, pá! Tem uma barriga ali? Pois é, essa é a casinha do Miguel. Dá oi, pessoal, filho. Fala oi, galera! Que bom ver vocês, gente! Ó, colocando a barriguinha pra jogo. Essa aqui é a casinha do Miguel, gente. Então é isso, gente! Foi assim que foram as minhas últimas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal pra continuar acompanhando os próximos vídeos que eu vou estar lançando, tá bom? Um beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Falou!